Eita menino, essa aí agora é... Vamos, mais uma que tá no repartório novo no safadão É pra bater, não parre não Segura aí Deagri Santão E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Aumenta o som que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque, nós bota é pra gerar O paredão não tá, o paredão é só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou desmatá-la Chama! É pra bater, meu filho! Aumenta o som do paredão Fala, Major! Aumenta o som do paredão E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no Dirmantela, aumenta o som que hoje a fá É sem limite, tem virote de uísque, mas porta é pra gerar O paredão no talo, morena, soma em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou Dirmantela Não quero nem saber, hoje eu vou Dirmantela, aumenta o som que hoje a fá